Tenho por experiência aqui, é que a escola americana é muito organizada. Então, a palavra-chave para a minha experiência como técnico de vôleibol aqui nos Estados Unidos é disciplina. Então, o que eles têm como diferencial aqui nos Estados Unidos que eles fazem o esporte crescer? É a organização, tanto em termos, tanto no organizacional, no campeonato, como faz o campeonato, como a parte de quadra mesmo. Então, no Brasil a gente não vê um sistema definido para ensino de fundamentos, para sistemas de jogo, e é isso que eu vou abordar aqui um pouquinho hoje. Aqui nos Estados Unidos, e principalmente aqui na nossa universidade, a gente usa um sistema de treinamento que foi criado por um técnico que foi assistente olímpico. Ele foi campeão olímpico em 1984, o nome dele é Carl McGowan. Ele foi o criador de uma empresa, que é também um sistema, que chama Gold Medal Square, que é o sistema que a gente usa aqui. Então, o que esse sistema preconiza em termos de ensino dos fundamentos, que é o nosso primeiro tempo? Então, o que eles gostam de fazer e o que o sistema preconiza é o uso de chaves. Então, o que são as chaves para a gente? As chaves são as pequenas informações que a gente usa para ensinar os fundamentos, para ensinar as habilidades que a gente quer desenvolver no voleibol, que a gente quer desenvolver nos nossos atletas. Então, por exemplo, a gente vai ensinar passe, por exemplo, recepção. Então, o primeiro passo é a primeira chave, a gente demonstra a habilidade. Nós, como técnicos, como professores, a gente vai lá e demonstra a habilidade para o nosso atleta. O segundo passo é demonstrar a habilidade com foco na chave. Então, uma das chaves do passe, por exemplo, é mãos e punhos juntos, que é a primeira chave do passe. Então, a gente vai demonstrar a habilidade de uma maneira complexa e a gente vai ir para o específico, que é a mão e punho juntos. Então, a gente vai ensinar, a gente vai deixar o nosso aluno reproduzir esse movimento, corrigindo estrategicamente, basicamente, unicamente, essa chave. Quando a gente está falando das mãos e punhos juntos, a gente não vai falar do pé, a gente não vai corrigir o que o aluno está fazendo em termos de movimentação dos pés, por exemplo. Então, esse é como que a gente ensina o processo da chave, quais os passos para ensinar a chave. Aí, desenvolvendo nesse processo, você vai falar de outras chaves, que, por exemplo, no passo, como a gente está falando de passo. A primeira chave é mãos e punhos juntos. A segunda é o braço reto. Então, a gente vai desenvolvendo nessa mesma sequência pedagógica, que é demonstrar a habilidade, deixar o seu aluno reproduzir com foco na chave e aí repetir esse processo até que todas as chaves foram apresentadas. Tá bom? Então, aí a gente vai repetindo esse processo. Outra coisa que o gold medal preconiza bastante e que é um dos pilares do treinamento esportivo é a especificidade. Então, como que aqui nos Estados Unidos eles fazem o ensino de fundamentos, ensino tanto da maneira simples como da maneira complexa, é tudo ensino de especificidade. Então, tem uma frase do Mark Dunphy, que foi o técnico campeão olímpico em 1988 pelos Estados Unidos, na Olimpíada de Seul. Ele fala que você se torna muito bom naquilo que você gasta tempo fazendo. Então, por exemplo, ele fala que o melhor exercício de passe é passe, levantamento e ataque. Recepção, né? Levantamento e ataque. Melhor exercício de levantamento, passe, levantamento e ataque. Melhor exercício de ataque, passe, levantamento e ataque. Que é a especificidade do jogo, é como o jogo realmente acontece. Entendeu? Então, o que que você vai se tornar bom fazendo é aquilo que você vai gastar tempo. E aqui a gente treina em cima da especificidade, o máximo que a gente pode. Tem muita, a escola brasileira a gente vê bastante, principalmente nas categorias menores, pessoal ensinando o levantador a fazer toque na parede, por exemplo, fazer manchete na parede, ataque na parede. A gente aqui, a escola americana Alinha, que a gente segue aqui, a gente não faz isso. Mesmo quando a gente está ensinando as nossas pequenininhas lá, quando vem nossas clínicas de bolo, que a gente faz no verão aqui, a gente não, a gente raramente usa, raramente a gente, jamais usa a parede. Então, toque na parede, o que que o aluno vai ficar bom? Vai ficar bom de toque na parede. Ele vai ser um grande levantador? Talvez. Isso não, mas ele vai saber jogar o jogo de uma maneira específica? Se ele gastar tempo só com toque na parede, provavelmente não. É o que a gente acredita. Então, o sistema americano tem muito dessa organização, dessa disciplina, nesse processo de ensinar os fundamentos.